Nós podemos chegar aqui, nós podemos chegar aqui Vamos lá fazer umas 4, 4 e meia completos de jogo em São Paulo Eu vou lá para a mensagem Olha, tem cara hein Estou descendo com ele Tem um cara aqui bravo, vem, vem, vem Pula comigo, pula comigo Tem que ser rápido Pulei Vem, vem, olha ele correndo lá, ele vai correr quase que o Raul Tem um cara na corda aqui comigo também Aí foda, eu vou voltar Volta Eu vi um cara na corda, ele vai tentar roubar o L Pulou Pulou, está lá no início da porta-forta Estou marcando o L Olha, tem mais uma fenec aqui Marca para mim Na caixa do meio Olha, tem cara pulando aqui, olha Tem uma fenecrepia aqui no L Valeu Marcelo É Marcelo, você poderia estar saindo fora, velho Cadê, mano? Ah, foi? Não vi Marcelão já Mamou Mano, só tem um cara agora de Kill House, amigo dele lá Cadê o L? O amigo botou aqui em cima Olha, está lá em Kill House, olha Já vou filmar nele Olha, o terminal está quase pronto Cadê o L, mano? É com o L O L está aí na plataforma, deve estar em cima Ela está aqui em cima Oh O cara está aqui? Está aqui não Isto está aqui E aí? Trap deployed. Engaging the enemy! Engaging magic. Cover me! Am I? Your teammate has been killed. Pegue os jogadores e ajude-os voltar à batalha. Foi esse que ele matou o Luquinha? Os jogadores de jogadores foram descansados sucessivamente. Seu equipe vai voltar à batalha quando a próxima providência vai crescer. Oh, faz essa ferna aqui pra mim pra fechar essa tua lendária, por favor. Pegar o que? Pega essa mech aqui, ó. Ih, o carinha pegou. Ah, ele tem a mech aqui, bravo. Já testou a mech aqui, ou não? Não. Olha, me dá essa tua aí. Pega a mech aqui do amigo. Da tua testa aí, ó. Me dá a tua. A me dá a tua. A airdropa foi entregue. Trap deploiada. Essa minha aí é de... É lendária. É lendária. Essa daí é a mech. 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 É um carro do nosso lado aqui, ó. Já vamos agora. Eu tô indo pro lado errado. Caiu aqui, ó. Ah, tem um carro de quatro lugares aqui depois Olha, o L vindo Passou o reto Vamos embora, vamos embora Vai Dá pra gente pegar o L na plataforma, Brabó, tá pertinho Trofou o L lá? Ah, vamos lá, é mais rápido mesmo O carro enrosca pra caramba Alguém quer a placa gorda, hein? Eu vou soltar do lado do L aqui, ó Tão rápido mesmo Olha, tem uma placa Tem uma... tem uma... tem uma... Lá no... ali, Brabó, isso É, pegar o primeiro lá mesmo São placa pra roubar Acho que eu vou nem pegar, mano Mano, o que que vocês acham? Tava pensando em pegar uma... uma AK, mano De... de lendária Tem um... sete mil CP pra gastar É, cabecinha burra daqui É, cabecinha burra daqui Sexte mil? Acho que sexte mil... Dá pra... dá pra zerar, não? Alguém pilota o L aí Ok Bora, bora, bora Alô Aqui, ó Lava Vem, ó Marcos, eu botei pra vocês Tá, o que é? Hã? Influência Se lavar ele por baixo Você vai... É mais ou menos um Se lavar os kits Vai fazer só por baixo? Tudo Você vai gastar aí uns... Entre cem e cento e vinte reais Dentro, bora e por baixo Não, você vai fazer amanhã Não sei o que você deixou hoje Pra me entregar amanhã cedo Tá, de nada A zona de seguro está colapsando Coloca gorda aqui, ó Placa gorda aqui, ó Tem pra que agordei? Soltei duas aí, ó Licóptero Ó, ele vindo, hein? Tem um Cara, que a gente vai dar casa aqui, ó Vou colocar um, vou colocar uma casa Boa Tem que ficar pra montanha de vocês, ó Vai pra montanha da esquerda de vocês Tem uma placa gorda no loot aqui, ó Airdrop está chegando Tô girando uma aqui Tem um cara que caiu pra aí, ó Onde que tá o Luquinha? Jogando um granado Tem um cara jogando um granado Aí deve ter outro squad Ah, mano, vai escuder esse cara, velho Não, Luquinha, pra que você foi pro Helibro? Embaixo, embaixo Tá vindo por baixo Por baixo da... Por baixo da... Por baixo, ele tá aí embaixo aí, ó No pé do morro vocês estão? Vai, Sávio Vai, Sávio Vai, Sávio Sai dentro, tá dentro da casa, Sávio Não entendeu, Sávio? O cara matando você, ele do seu lado aí Ele não atirou no cara Aqui dentro, aqui, ó Aqui dentro, aqui dentro da casa Dentro da casa Um pedacinho que ele desaparece Você voltou para a batalha E agora, Luquinha? Caralho, mano, tem muito tiro no... Eu vou tentar cair nas tags, mano, o que você acha? Não atira, Luquinha Não atira, não atira Não atira, não atira Atira no... Atira no... Explodiu Boa, Luquinha Não atira Derrubei um e morri Pelo menos eu revivi as tags Tá levantando o cara lá na minha tag, ó Você tá com uma granada lá, ó Cuidado, tem um squad Nem vai agora Dá tempo, dá tempo Tem tempo ainda Taca uma granada Não, eu não fui burro de um helicóptero Meu jogo demora muito a reintenizar Às vezes o cara tá do meu lado e não aparece Não, o cara tava atirando no... Trocando com o Santos embaixo de você ali Era só você aparecer ali e matar o cara Não, tava embaixo Você tava... Tava bem... Do seu lado esquerdo Tava do seu lado esquerdo Mas não dá pra ver Eu vi os passos Eu vi os passos e escutei o barulho Eu não vi também Tenta pegar carro, Luquinha Tenta pegar carro, mano Motinho Não tem carro ainda Não tem carro ainda Tão todos no fora Joga smoke perto da gente, Luquinha Não tem alguém Eu vou fazer mega pegar E meter o pé O cara smoke lá Aí, que ele smoke lá Dá esse segundo Dá esse... Joga, joga Ah, aí, tu entrou, aí Aí, não dá mais não Já era Já era Volta pro smoke O cara está iniciando O cara está iniciando Socorro, socorro Só vai, só vai. Pô mano, eu tenho muito tiro no cara, a bala do cara acaba, eu atiro não cai e o cara não cai, porra. Peito de aço. Olha lá, dá para pegar o L no aqui, pega o L e mete o pé. Isso. Jogou muito, é Luquinha? Agora dá a zona. Vai para a coberta. Tem fumaça lá em cima, nem desce, nem desce. Espera nós vim, fica só rodando. Espera nós vim. Vamos cair aí, Luquinha, tudo está aí embaixo. Porque se você descer os caras vão pegar e já vão vir com tudo. Deixa o L alto mano, deixa baixo, arrebenta seu L. Não fica abaixo, eu vou no baixinho não. Vou alto. Já estou caindo. Vamos cair aonde? Vem para cá Luquinha. Tem aqui, tem aqui. Um pedacinho de casa aqui. Mas não pulou de rito em. Já que já vieram aqui mano. Ou já que está do helicóptero, dá para nós ir no nosso lute antigo mano. Não dá? Para nós ir no nosso lute antigo. Olha onde que está? Não sei mano. Acho que está batendo muito mano. Acho que está batendo muito mano. Acho que está batendo muito. Não, dá não, dá não. Tem que estar batendo muito. Olha os caras estão tirando de sniper. Estão vindo, estão vindo. Sniper. Estão vindo sniper lá. Quem jogou isso? São dois snipers. Estão vindo. Olha. Tem cara vindo. Eu tenho visão dele. Viu? Segue eu aqui ó. Vamos sair fora. Vamos sair fora enquanto der. Segue eu aqui ó. Vamos meter o pé. Olha o helicóptero. Vamos pegar o helicóptero. Vamos sair fora daqui. Olha o gás vai bater. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Vai, vai, vai. Vamos lá. Não troca do heli agora. Não troca do heli agora. Eu vou lançar aqui para carregar aqui rapidinho. Agora, Sam. Não, vou ter um carregador portátil. Já botei. Ó, outro squad aqui ó. Vamos deixar os caras se encontrar. É nóis esse squad... É nóis essas squad aí ó. Olha lá. É esse squad aqui. Fora que os caras vão ficar atirando em nós. Dropa aqui, dropa, 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 dropa. Dropa aqui ó. Dropa aqui ó. Vem cá, tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara em baixo. Vem. Taquei o trap lá em baixo Tentei muito Embaixo, dança Ta, ta mais em baixo ainda Boa A outra squad ta aqui em baixo trocando com o outro Taquei o trap me quebrou O carai do seu lado bravo, o carai do seu lado Eu vi Vem pra cá, vem pra cá Derrubei Boa Finaliza bravo, finaliza, eu to sem visão Tô me rilando, ta bem na minha reta Tem outro Voltou Vou encarar nossas costas bravo, olha nossas costas Tô sem trap Oi O sniper ta me atirando, cuidado tem sniper Tem cara comigo bravo Embaixo, embaixo, embaixo Nas costas Nas costas Nas costas, nas costas Nas costas, nas costas Vem do carro Vem do carro Boa bravo Sniper Derrubei um aqui Outro lado na frente Outro lado na frente Outro lado na frente Pedra Rila a placa, rila a placa Também, também, também Derrubei, derrubei, que deu em você Beleza Tô rilando placa Tô sem visão dele Tá atrás da pedra É, tá atrás da pedra Ui Matou Bora bravo, vem ruxando, vem ruxando Ui Ui rapazes Gostaram dessas granadinhas? Gostaram dessas granadinhas? Nossa, que final de partida lindo, velho Nunca minhas granadas fez tanto efeito assim Deixa eu só ver se tem carro aberto aqui, velho Calma aí Na chuva Deixa eu só ver se tem carro aberto aqui, velho Deixa eu só ver se tem carro aberto aqui, velho E aí